Eu dou-me por um bicho mais moriado. É de... Da frente. Olha que é a final, é a final. Oh, oh, oh Oh, oh, oh! É que eu sei que cada Mc tem sua missão Então tento entender mano a situação Por favor meu mano preste muita atenção Pega um pouco e joga um pouco de improvisação Já estava a entender que dica plausível Pra ti é missão mas hoje é missão impossível Não vais ter a folha, não a vais ganhar Vais ter a camber nossos dois a festejar Mas é mesmo essa merda que me irrita Não há impossíveis meu mano, para quem acredita Por isso é que eu faço a rima improvisada Rap é ritmo e poesia, não são rimas como piada Eu não prospero, falo para ti Eu sou missão impossível 007 dá 2-0 a ti Então filho é isso, se quiser se eu posso inverter Já que tudo aquilo que eu disse ninguém está a entender Não está a entender e essa é a improvisação Por isso eu que expliquei que essa é a minha missão Se não estão entendendo, então mano eu sou potente Eu pego os meus vestes e faço entrar nas vossas mentes É, mesmo assim, para dar testes de... É para acreditar, mas ninguém acredita em ti Por isso é que tu não chegas muito com a tua frustração Tu não, hoje não vais ser campeão Não vou ser campeão, mas mesmo assim Já sabes que o meu frio é bonito Quero que se foda se ninguém acredita em mim Porque eu sou autoconfiante e em mim, eu acredito Tu acreditas, só que a rima é falha Tu vais mandar a pantes e vais voltar em ti na batalha Isso não funciona, não passaste a tua ideia Tu podes acreditar em mim, mas não acredita Quem vota é a plateia, quem vota é a plateia Meu mano é a multidão Mas eu dou sempre o fuck pra sua opinião Às vezes mano, essa é a percepção Não segue meu mano a falsar informação É, por isso é que eles não vão me botar em ti Falas muita merda, mas não falas de ti no G É sim, a informação que tu estás a falar é muito falsa Por isso é que este gajo no vídeo nunca realça Não vou botar em mim no fim da batalha Mas mesmo assim, saiu com rima de coração Quero que isso foda se ninguém botar em mim Sou eu lá a carimbar a folha E vamos lá ver hoje até que salta a bolha Por isso mesmo é que este é o teu empiel Julgás os outros e não vês o próprio erro Por isso é que eu faço as incontentas E o teu maior erro foi tentar bater de frente Tu me andaste mal neste momento É só pelo jornal que se vê o livramento Eu estou no instrumental e tu perdes o talento É que perdeste neste... Foda-se Tempo 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 Barolo Barolo para rimas é Moff e Gui Gops Barolo para rimas é Brian e Felici Ok, ok Mãos para cima para Moff e Gui Gops Ok, mãos para cima para o Felici e o Brian Ok Moff e Gui Gops Primeiro round Tudo que vai? Volta Volta Moff 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 Onde 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 Quem Onde 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 M Onde Falas disso? Meu menino te atrapalhas Eu sou errado mas dou a cara pelas falhas Eu estou lá sempre e nunca falho E eu por isso mesmo é que eu dou-te um tralho Ai, eu nunca falho, dou-te um respeito Peço desculpa aqui ao senhor perfeito Por isso mesmo é que eu faço dois um traço Nem vocês próprios acreditaram que ganharam Tu não entendeste a sua improvisação O direito é ser perfeito a nossa imperfeição Então entende, troca, porque tu não entendeste Ninguém perfeito neste mundo, tu és perfeito, tu perdeste Se é ser perfeito, é sua imperfeição Isso então, meu mano, aqui é a sua situação Essa é a sua condição, sem imperfeito E ser eleito para o raijão Cala-te, o teu cospes é doença E eu disse que não falho, mas não falho na presença Eu estou cá sempre, toda a semana Mesmo que esteja a rimar junto com uma mana Tranquilo, na falha Não sei se sabes que fui eu que criei esta batalha Por isso é que eu faço, eu desenvolvo quem eu sou Tu estás cá, não te esqueças que eu também estou Só que eu liguei e se enganou no flow Então o tropa errou, ele não se mudou Se quisesse eu empresto a minha rima Que até agora não se alterou Ele pode errar, você também pode falar O importante não é errar, meu mano, é tentar melhorar Tenta entender, você só sabe jogar nesse free Essa é a sua abertura, Jameson Estás aqui, fez-me um nervoso E esse papo é mentiroso É, mas tu não vais sair daqui Porque ele acreditou, mas eu também fui o primeiro a acreditar em ti Mas não te lembras do que disseste Por isso é que eu te digo, vamos chupar nos colhões Porque no papo passado eu vou te relembrar Eu tenho que ser perfeito com as minhas imperfeições Tranquilo, mas tens de ganhar a batalha Por isso é que não dás vacilo Tu não entendeste, eu faço o meu free Então falha na batalha, por isso é que eles não votam em ti Por isso não vou atentir, tudo bem, pode pá Esse é o cara que prefere se contrariar Pra ganhar uma batalha, tem da falha Por isso manda minha rima te contar que tipo quer na base Ai, coitadinho, pode, pode pá Virar de costa, pra mim pode dar Porque eu gosto da sua bunda Se quiser, pode oferecer a linda rotunda Não vai se improvisar, não tem conteúdo Então eu vou ser engraçado Por isso é que eu faço, por ritmo e poesia imita O sotaque deu, não passa destinofobia Ai, não é pôr engraçado, eu sou criativo Eu não tenho rima, então vou ficar mais agressivo Eu sou um clínico e fico melhor neste mundo Tropa, ele faz dois a zero E estou capaz de ficar no c**o Ê? Última Ú! 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 Eu não vou fazer isso. Um, dois, um, dois, um, dois, três, dois, um. Aí eu sou o Guigogs, meu mano, eu faço o show. Eu não tenho rimar, então eu vou pelar pro Soul. De verdade, que rima clichê. De verdade, você sabia bem que consigo, eu até prefiro. Barola, 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 para o final, barola, para o final. Andei! Andei! Ok, gosto, energia. Barola, paramos de Felice e Brian. Barola, paramos de Moff e Guigogs. Guigogs, Moff campeões.